Eu vou conversar com outro infectologista, mas ele não está no estúdio comigo, está na rua. Estão de segurança, bom, né? O doutor Walter Araújo vai trazer mais detalhes pra gente. Doutor, obrigado pela presença conosco aqui, ao ar livre, mais informações importantes que a gente precisa responder à população. Algumas delas chegando de forma online, e logo de cara já quero perguntar pro senhor o seguinte, muito se falou de lavar as mãos, de ter cuidado com os objetos, com as roupas, com o que chega em casa, mas pouco se falou dos sapatos. É ideal deixá-los do lado de fora de casa, doutor? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Polito. Normalmente não há uma orientação formal para deixar os sapatos do lado de fora, como fazem, por exemplo, os orientais, os japoneses. Mas nada impede que você deixe os seus sapatos do lado de fora. Isso porque é uma informação que começa a vir à tona de que o vírus também conseguiria ficar adaptado não só ao plástico por algumas horas, não só ao metal, mas também ao asfalto e outros materiais, como as calçadas que são de concreto. Sei que lá na Europa, nos Estados Unidos, o ambiente frio favorece a proliferação. Nós vivemos em um país tropical, mas uma precaução como essa não custa nada a ninguém, né, doutor? Exatamente, não custa nada a fazer. Se existe uma evidência científica que confirme isso, é outra coisa, entendeu? Mas não custa nada deixar os sapatos fora de casa. Doutor, estão chegando perguntas, quero colocar uma na tela agora. Não sei se veio pelo portal Nidemais, se veio pelo nosso WhatsApp. Vou tentar transmitir para o senhor e assim, na medida do possível, ao longo do programa, a gente vai fazendo esse ping-pong aqui com dúvidas que têm chegado para a gente aqui no nosso balanço geral. Entre elas, vou citar a primeira para o senhor aqui, pode colocar no telão para mim. A Elisângela de Lima, de Blumenau, disse o seguinte, doutor, tive tuberculose recentemente, estou mais vulnerável ao novo coronavírus. Ela foi vítima de tuberculose, mas pelo jeito já sarou. E aí? Pois é, se ela curou, se ela tem os controles de cura, tudo bonitinho, feitos com o médico dela que acompanhou pelos nove meses de tratamento, ela não vai ter maior risco do que as outras pessoas, não. Depende se ela tem, além da tuberculose, uma outra doença crônica imunossupressora por detrás. Porque hoje a gente sabe que quando você tem tuberculose, a gente tem que excluir várias outras doenças que diminuíram a imunidade para tuberculose aparecido. Mas só a tuberculose tratada, curada, confirmada a cura, não vai haver problema, não. Importante, acho que a gente frisar, ainda conectado com essa pergunta, não, doutor, a responsabilidade das pessoas também que têm mais idade, e essas que precisam realmente ficar em casa nesse momento e que estão muito mais expostas. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse tipo de atitude, de ficar em casa, de se manter em um tipo de quarentena, para que essas pessoas mesmas estejam protegidas de fato, não? Ah, sim. A gente está seguindo, acompanhando a experiência de outros países que sofreram muito e estão sofrendo ainda, como é o caso da Itália, e que mostraram que o isolamento social, principalmente de idosos, que são os mais predispostos à infecção e a complicações da infecção, o isolamento social é muito importante. Então, você não pode... O brasileiro tende sempre a achar que não, que ele é imortal, que isso, que aquilo, mas a gente tem que observar países mais desenvolvidos o que fizeram para resolver ou para diminuir o problema. Os idosos devem ficar em casa, sim, e de preferência sem a visita dos netos. Infelizmente, é uma coisa dura, triste, mas é a realidade. O senhor acha que, diante dessas medidas que nós estamos tomando aqui em Santa Catarina, a curva que tanto se fala, que é a de proliferação desse tipo de vírus, do coronavírus, pode, de fato, ser achatada numa espécie de movimento mais eficaz do que foi visto na Europa, já que antecipamos as ações? Achamos que sim. Isso é uma coisa antiga. Isso já se sabe de muitos anos, esse tipo de situação em epidemiologia. Ou seja, ela já deu, não é a primeira vez, ela já deu certo em outras ocasiões. Se a gente praticar direito, com certeza, a gente vai diminuir o número de infectados ou o número de infectados vai ser mais facilmente atendido pelas instituições de saúde. Ao invés de a gente ter tudo, a população inteira infectada num mês, e aí seria um caos total, nós teremos as infecções sendo atendidas e desaparecendo ao longo dos meses. Doutor, chegou uma perguntinha aqui de Brusque, a Ana Paula. Ela está perguntando o seguinte para o senhor. Veio até uma pergunta semelhante aqui ontem, mas eu vou avançar. Bebês de zero a um ano podem se contaminar e transmitir o vírus para pessoas mais velhas? Podem, podem sim, saiu ainda publicado ontem ou anteontem, na revista da Academia Americana de Pediatria, a experiência dos chineses que acompanharam durante três semanas as 2.143 crianças que se infectaram pelo coronavírus lá em Wuhan. E dessas tinham crianças desde um dia de nascimento, infectadas já, a 18 anos de idade. A média foi de 7 anos. Agora, é claro, a notícia boa é que a grande, mais de 90% dessas crianças tiveram quadros muito pouco sintomáticos, quadros leves e quadros moderados. Mas, ao contrário do que a gente tinha dito até então, houve uma morte, sim, de uma criança dessas 2.143. Então, as crianças merecem cuidados também, principalmente porque vão levar para os idosos a infecção. Pode até elas não terem maiores problemas, como a experiência mostrou que não tiveram tanto assim, mas carregam para os adultos e para os imunodeprimidos a infecção. Doutor, daqui a pouco eu vou trazer mais perguntas. Tenho só mais uma para o senhor por enquanto. Institutos americanos têm dito, né, da importância também do cuidado dentro de casa. Supondo que a pessoa ou a família tenha tido todas as cautelas necessárias, no momento em que ela vai ao banheiro, que lave bem as mãos logo depois, porque também pelas fezes haveria o contato a partir de então. É isso? É isso, sim. A gente tem que se, além de, a gente tem que se preocupar, além da lavagem das mãos quando vai no banheiro, a gente tem que fazer, várias vezes por dia, uma limpeza do bacio, da tampa, da privada, com simples água e sabão, ou com solução de, tipo, água sanitária, ou com álcool gel, mas merece também, além das mãos agora, com esses conhecimentos de que o vírus também é eliminado pelas fezes, a gente vai ter que tomar cuidado com o banheiro, piso, superfícies, privadas, pias, principalmente quem tem doente em casa. Obrigado, doutor. Walter Araújo, infectologista, está com a gente hoje, vai trazer daqui a pouco mais algumas dúvidas sanadas ao vivo. Obrigado, doutor. Pelo menos por enquanto, as perguntas parecem banais muitas vezes, né? Lavar as mãos depois de ir ao banheiro, mas num momento como esse tem muita gente que tem dúvida em relação a isso e ela precisa ser sanada aqui.